Alô meus amigos de Bangu, eu tô em bondade, trabalhei 27 anos na Rádio Globo, sou candidato a vereador, tô aqui pedindo seu voto na humildade, eu quero ser vereador do Rio de Janeiro e pra ajudar a população. Tô aqui em Bangu fazendo a minha panfletagem, divulgando meu trabalho na humildade e pedindo o carinho de todos. Deus abençoe cada um de nós, muito boa tarde a todos. Toninho bondade, 12, 1, 2, 3, Toninho bondade, 12, 1, 2, 3, Toninho bondade, é 12, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3. Alô meu povo, Toninho bondade, meu número é 12, 1, 2, 3, uma boa tarde pra todos vocês. Toninho bondade, o povo tá, 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 com Toninho bondade. Toninho bondade, o povo tá, 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 tá.